Música Escuta Israel, o Senhor é nosso Deus Como é o Senhor? Música Escuta Israel, o Senhor é nosso Deus Como é o Senhor? Música Música Escuta Israel, o Senhor O Senhor é nosso Deus Como é o Senhor? Escuta Israel, o Senhor é nosso Deus Como é o Senhor? Música Escuta Israel, o Senhor é nosso Deus O Senhor é nosso Deus Escuta Israel, o Senhor é nosso Deus O Senhor é nosso Deus O Senhor é nosso Deus Amém.